O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmos 37, versos 23 e 24 Faça amizade com todos aqueles que estiverem perto de você. Abrace, aceite, não resista. A mudança não é apenas uma parte da vida. A mudança é uma parte necessária da estratégia de Deus. Para nos usar de um jeito capaz de transformar o mundo, ele altera nossas tarefas. Gideão, de fazendeiro a general. Maria, de camponesa a mãe de Cristo. Paulo, de rabino local a evangelista mundial. Deus transformou José, de filho caçula em príncipe egípcio. E Davi, de pastor em rei. Pedro queria pescar no mar da Galileia. Deus o chamou para liderar a primeira igreja. Deus realiza mudanças de atribuições. Mas ele quer que você saiba de uma coisa. Você nunca enfrentará o futuro sem a ajuda dele. Querido Senhor, ajuda-me a lembrar de que Tu ordenas as épocas da minha vida. Tu defines cada estágio da jornada, mas também das cada passo da jornada. Amém. 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 Obrigado.